E a cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, precisou decretar estado de calamidade pública por causa das chuvas que atingiram o município e causaram problemas de rachaduras e também desabamentos. Em função das fortes chuvas que atingiram a Serra Gaúcha neste mês, a Prefeitura de Gramado decretou estado de calamidade pública na semana passada. O decreto vale somente para os locais que houve registros de desmoronamentos, rachaduras ou desabamentos. Só no bairro Três Pinheiras, um dos mais afetados, cerca de 120 famílias tiveram que sair de casa. Além disso, a cidade registrou o desabamento de um prédio que ficava cerca de 10 minutos no centro de Gramado. Ninguém ficou ferido. Na semana passada, diversos vídeos foram postados nas redes sociais de rachaduras nas ruas em diferentes bairros da cidade. A Prefeitura segue monitorando esses locais. Em nota, a administração explicou que a área central do município e todas as demais áreas que não foram atingidas seguem com as atividades turísticas, comerciais e de eventos em andamento. A programação do 38º Natal Luz de Gramado também ocorre normalmente. No sábado, o secretário de Turismo do município divulgou um vídeo onde salientou que a cidade está segura. Estamos aqui no centro com grande público e paralelo ao que a equipe da Prefeitura, junto com técnicos, estão fazendo para que as famílias desalojadas voltem logo para os seus lares. Nós estamos observando o movimento aqui, a cidade cheia, todo o comércio, hotelaria, gastronomia, funcionando, nossos parques e o que nós queremos passar para vocês é que a cidade está segura, tranquila, linda, maravilhosa e esperando por vocês. Obrigado. Muito obrigado.